A Luz do Fim de Tarde Queria estar perto de você Qual que é, qual a tua Não sei se foi e a vida continua Luz do sol me faz lembrar Mas meu amor eu quero um tempo pra sonhar A Luz do Fim de Tarde É alegria com saudade Poesia por você Nessa hora do dia Que eu fico em harmonia Pra tentar te entender Qual que é, qual a tua Não sei se foi e a vida continua Luz do sol me faz lembrar Mas meu amor eu quero um tempo pra pensar Qual que é, qual a tua Não sei se foi e a vida continua Luz do sol me faz lembrar Mas meu amor eu quero um tempo pra sonhar A Luz do Fim de Tarde É alegria com saudade Poesia por você Nessa hora do dia Que eu fico em harmonia Pra tentar te entender Qual que é, qual a tua Não sei se foi e a vida continua Luz do sol me faz lembrar Mas meu amor eu quero um tempo pra pensar Qual que é, qual a tua Não sei se foi e a vida continua Luz do sol me faz lembrar Mas meu amor eu quero um tempo pra sonhar Mas meu amor eu quero um tempo pra sonhar Mas meu amor eu quero um tempo Mas meu amor eu quero um tempo pra sonhar